Para a luta principal do Tight Night desse sábado, o ex-campeão Max Holloway era favorito na proporção de 7, quase 8 para 1 contra o Yair Rodrigues, o Pantera. E fazia sentido, porque o Havaiano é um dos melhores da história do peso pena, detém vários recordes, ainda está na flor da idade e vem de atuação brilhante contra o Calvin Catar. Já o mexicano, apesar de ser inegavelmente talentoso, não lutava há mais de dois anos, teve aquele episódio de recusar a luta com o Zabit Magomed Sharipov ser cortado pelo UFC. E verdade seja dita, a maior vitória da carreira até então tinha sido graças àquela cotovelada salvadora que entrou no último segundo numa luta em que ele estava sendo dominado pelo zumbi coreano. Mas o que a gente viu no quartel general do UFC agora há pouco não foi bem isso, não teve discrepância. Pelo contrário, foi uma batalha encarniçada decidida no fio do bigode. Até disse lá no meu Twitter, tirando o Volkanovski no peso pena, essa foi a luta mais difícil pro Holloway desde Conor McGregor, em 2013. Eu marquei três rounds a dois pro Max, a mesma pontuação de dois dos três juízes, mas com um adendo. O quarto round foi bem parelho, poderia ter ido pra qualquer um dos dois. O Holloway venceu claramente o segundo e o terceiro, e o Pantera ficou com o primeiro e o quinto. O quarto foi, de fato, o fiel da balança. Sim, mais uma vez, o havaiano, a metralhadora humana, conectou mais golpes. Foi 230 a 160 nesse setor. Acontece que o Pantera botou muito chute, muita cotovelada, e deixou o Holloway com o rosto mais avariado do que na luta contra o Dustin Poirier, na categoria de cima. O primeiro round, aliás, deixou bem claro quão difícil seria a tarefa, né? Porque o Pantera, como todo bom faixa preta de Taekwondo, lançava um chute após o outro. Era baixo, médio, alto, uma tempestade. E o Holloway, que é alto pra categoria, mas a gente sabe, tem os bracinhos curtos, né? Meio tiranossauro o Rex, ficou completamente perdido na distância. Tocou muito pouco e absorveu muito chute limpo. No segundo round, mudou um pouco a dinâmica, porque o Pantera passou a chutar menos. Fiquei com a impressão ali que ele tinha arrefecido, cansado, perdido volume. Foi aí que o Holloway conseguiu se aproximar e botar mais golpes. Só depois da luta, a gente descobriu que o Pantera provavelmente estava com o pé quebrado, né? O pé dele ficou um balão, como diz o Conor McGregor. Tem outro detalhe bem interessante sobre a dinâmica desses dois. O Holloway aceitava tomar chute limpo, principalmente na perna, né? Porque aí ele tentava contra-golpear nesse instante em que era chutado com um direto por cima. Ele fez muito isso na primeira luta com o José Aldo. E foi exatamente por isso que o brasileiro passou a chutar menos perto daquela época. Já o Pantera, ao invés de chutar menos ou botar uma guarda alta quando chutava, não. Ele passou a jogar pra trás enquanto chutava, né? Pra tentar tirar o rosto da reta. O que aconteceu? Ele perdeu o equilíbrio três ou quatro vezes, porque o peso do corpo estava mal distribuído, e caiu. Foi exatamente no ground and pound, depois disso, que o Max Holloway teve os seus melhores momentos na luta. Porque em pé o Pantera mexe, se esquiva tanto, né? Às vezes até dá as costas pra tentar acertar a cotovelada, que o Holloway não conseguia parar o cara num canto e acertar muita coisa. O grosso dos golpes significativos hoje foram no chão. O mexicano também estava com as mãos afiadas. Sempre levava perigo nas trocas mais francas. Tanto que pela primeira vez a gente viu o Holloway virando wrestler. Ele tentou um total de cinco quedas hoje. Foi pelo caminho de menor resistência, o que não é comum pra ele. E detalhe, nem no chão foi molezinha. No quarto round, o Pantera raspou o Holloway. Enfim, no final das contas, fiquei com a impressão de que o competidor mais maduro, mais pronto, prevaleceu. Mas pra quem esperava um massacre, o Holloway precisou dar tudo que tinha. Usar todos os recursos pra passar raspando. Isso quer dizer que não houve perdedor hoje. O mexicano saiu maior do que entrou. E olha que ele só tem 29 anos e baixa frequência. Se engata uma sequência boa e evolui 10% que seja, vai ser chato de bater de frente. Porque aqueles que muitos acham o melhor do mundo quase se complicou hoje. Quanto ao Holloway, claro, o que importa são os três pontos. Hoje ele chegou à 18ª vitória como peso pena no UFC. Empatando o recorde histórico do José Aldo. Ele também virou o primeiro da história do UFC a aterrissar mais de 3 mil golpes. E o único que fez mais de 25 lutas dentro da empresa e nunca levou um knockdown. E talvez o mais importante, boletou outro title shot contra o Alexander Volkanovski. Não tem jeito. É trilogia. O que você vai fazer? Ninguém vence esses dois. Até porque quem podia mudar um pouco o cenário não mudou. O Henry Serrudo não anunciou oficialmente o retorno. O Zabit Magomed Sharipov oficialmente está aposentado, sei lá. E o Giga de Chikaze não teve outra luta marcada. Enfim, apesar de não ter tido knockdown ou momento de quase interrupção. Mais uma candidata à luta do ano junto com o Justin Gaeth e o Michael Chandler. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista. Os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre Max Holloway versus Yair Rodrigues? O Pantera saiu melhor do que a encomenda? Ou não? O Holloway conseguiu controlar? Fez o necessário? Eu vi opiniões distintas. Teve gente que marcou 4x1 para o Holloway. Eu achei mais apertado. Mas cabem outras leituras também. Quero saber qual é a sua. Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like aí também. Ajuda a gente a propagar pelo YouTube. Lembrando sempre que esse mês são 10 camisas a serem sorteadas para os membros do canal que também participam do nosso conteúdo e principalmente ajudam o Sexto Round a crescer. Se você quiser virar membro é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Eu vou deixar o link aqui do lado para a resenha do Lucas Carrano de sexta-feira sobre a rivalidade de Francis Enganou versus Cyril Ghani. E nesse domingo à noite também tem o Fala Membro. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.